Eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola E eu vou fazer três perguntas pra você Pra saber o que é Show de Bola pra você Na sua vida, o que é Show de Bola pra você, Ricardo? Minha casa Sua casa? Minha casa, amo minha casa É, o cara que fica 24 horas por dia Cara, eu fico mais tempo em casa Minha casa tem que ser o lugar mais confortável da terra Eu não sou ligado em carro Gosto, mas não sou ligado em carros Cara, meu carro é alugado Eu nem carro tenho Eu uso o carro alugado pra ter o carro que eu quiser A hora que eu quiser E eu tenho um jeep Eu adoro jeep Pra mim tá suficiente Agora, minha casa Minha casa tem que ser um lugar incrível Então pra mim Minha casa, na vida, Show de Bola pra mim É e tem que ser minha casa Não importa pra onde eu mudar, pra onde eu for A minha casa tem que ser incrível Top E o que é Show de Bola pra você No que você faz hoje Nos investimentos esportivos? Previsibilidade É A previsibilidade no investimento esportivo pra mim É a coisa mais incrível A coisa mais Show de Bola que tem Porque No mercado financeiro tem uma frase Resultado passado Não é garantia de resultado futuro Exatamente Isso é uma verdade Lá Aqui Eu consigo provar Por A mais B De que isso não é bem assim Porque no mercado financeiro Pode vir uma pandemia Por exemplo E arrebenta com tudo Pode um cara Dono do Sei lá Do Itaú Pegar o cara em adultério Em alguma coisa E a imagem do Itaú cai E as ações caem Pode acontecer de tudo Lá no mercado financeiro E arrebenta De um dia pro outro Agora No futebol Times que jogam melhor Sempre vão ganhar mais jogos Não importa Não importa aonde Não importa Há 20 anos atrás Há 20 anos na frente Se a regra do futebol não mudar Times que jogam melhor Continuam ganhando mais jogos O meu único trabalho É encontrar uma vantagem Em relação ao mercado Se eu fizer isso Eu tenho previsibilidade Se eu tenho previsibilidade Eu tenho uma mina de ouro Na minha frente Isso pra mim é a coisa mais incrível Que tem no mercado esportivo Por isso que pra mim Não há comparação Entre investir em ações E investir em apostas esportivas E eu falo isso aqui Com qualquer guru De mercado financeiro Qualquer um Se eu colocar no podcast Na minha frente Este cara sai daqui apostando Caraca Ele sai apostando Porque é matemático Não tem como Alguém que estuda matemática Por detrás do processo Não ter certeza absoluta Depois de estudar os padrões De que não existe previsibilidade Vou reformular De que a previsibilidade Nas apostas esportivas No futebol É imensamente maior Do que no mercado financeiro Por exemplo Day trade Não dá nem pra comparar Com certeza Não dá nem pra comparar Cara A previsibilidade que a gente tem É muito maior No mercado esportivo Do que no day trade É que o pessoal Não descobriu ainda Existe um Um estigma No nome Aposta esportiva Porque quando essa galera Descobrir a previsibilidade Que tem nisso aqui Eles vão vir pra cá E vão vir Pesado Pesado Então previsibilidade pra mim É a coisa mais incrível Que a gente tem aqui E o que é show de bola pra você O que vai ser show de bola pra você O que você acha Daqui nos próximos 2, 3 anos Na sua vida Filhos 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 Eu acho que As duas filhas Duas filhas gêmeas Que é o que a gente tá Pedindo pra Deus A minha esposa não pode ter filhos Naturalmente Ela teve um problema De um tumor no ovário Depois teve uma gravidez equitópica Ela perdeu um ovário E perdeu as duas trompas Nossa E ela é nova Só tem 30 anos E ela A única forma De nós engravidarmos É com fertilização in vitro Que é onde é coletado Os óvulos dela E o espermatozoide Isso é fecundado fora E depois é implantado E a gente tá nesse processo agora Fazendo esse processo agora E a minha família toda fala Que eu merecia duas meninas De filhas Porque eu aprontei muito Quando eu era mais jovem Eu falava Você tem que ter duas meninas Pra você aprender Pra você sofrer Pra você ficar ligado E eu acabei gostando da ideia E a gente falou tanto sobre isso A vida inteira Como casar Nossa Tem duas meninas Duas meninas Duas meninas E na hora de fazer ali Os embriões A gente fez um exame Que é pra É um exame Pra saber se pode ter Alguma má formação Alguma coisa E esse exame Ele conta A quantidade lá De XY Uma série de coisas Então dá pra saber o sexo E a médica falou assim Ela falou Meu Você nasceu pra ter menina mesmo Tem nove Acho que era esse Dez embriões Dos dez tem um homem Todos os outros nove São meninas Nossa Então Provavelmente a gente Vai ser um sonho realizado A gente tá pedindo muito pra Deus E vai ser a coisa mais incrível Da minha vida Ter duas filhas E Isso é coisa realmente Pros próximos Dois anos Que estão nos nossos planos Quem sabe já pro ano que vem Que top Ricardo Que você possa ver Tchau Tchau Tchau